Nosso tema hoje é, diferença entre desmenorreia primária e secundária. A cólica menstrual também pode ser chamada de desmenorreia. Esse termo de origem grega significa menstruação difícil ou dolorosa, o que vai dificultar o ciclo menstrual e causar desconforto na mulher pode ser a produção de prostaglandinas, o que é normal nesse período, ou até mesmo alguma doença associada. Por isso, classificamos essa cólica em desmenorreia primária e desmenorreia secundária respectivamente. A desmenorreia primária faz parte do ciclo menstrual e é totalmente comum às mulheres. Sua causa é a produção de substâncias chamadas de prostaglandinas, que fazem o útero contrair-se para eliminar o conteúdo do endométrio a camada mais interna do útero. Já a desmenorreia secundária está relacionada a alterações do sistema reprodutivo, por exemplo, endometriose, mioma e doença inflamatória pélvica. Por isso, dizemos que a desmenorreia secundária é extrínseca ou adquirida, ou seja, não faz parte de um ciclo menstrual saudável, já que é causada por alguma anormalidade. Na desmenorreia secundária, assim como na primária, há o aumento da produção de prostaglandinas, pois o útero precisa contrair-se para liberar o endométrio na menstruação. Porém, o que ocorre na desmenorreia secundária é que temos as prostaglandinas atuando concomitantemente com o fator entiológico, nesse caso uma doença orgânica pélvica, potencializando os fenômenos inflamatórios e dolorosos. Na desmenorreia primária, a dor é aguda e espaçada, ao contrário da desmenorreia secundária, cuja dor é pesada e contínua. Outra diferença é o período de duração das cólicas. Na desmenorreia primária, a dor tem duração típica de 2 a 3 dias, e está associada ao início do fluxo menstrual ao quadrado. Nos casos de desmenorreia secundária, a dor pode iniciar até duas semanas antes da menstruação e persistir durante todo o ciclo. Ocorre que, na maioria das vezes, as mulheres nem imaginam que tem alguma doença pélvica, e acham que os sintomas estão associados somente à menstruação quando, na verdade, há um fator agravante. Por isso, é muito importante sair atento à intensidade das dores e procurar um ginecologista se alguma anormalidade for constatada. Com o diagnóstico, é possível eliminar a doença de base e, consequentemente, tratar as cólicas excessivamente dolorosas. Obrigado por assistir. E não se esqueça de curtir esse vídeo, ative as notificações e, caso tenha mais dúvidas, deixe nos comentários. O canal Doutor Responde não fornece aconselhamento médico, diagnóstico com tratamento, todos os conteúdos são meramente informativos. Consulte regularmente seu médico. Obrigado. 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 Obrigado.